Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento em que te vi não pude acreditar Mas se eu não conseguir, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você Por que fez isso comigo? Yeah, estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Por que fez isso comigo? Yeah, estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado E o meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo me leva com você, eu vou E o meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo me leva com você, eu vou Me leva amor, meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Me leva que assim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você Por que fez isso comigo? Yeah, estamos juntos e misturados Me leva que assim fico louco com você Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Me leva que assim fico louco com você Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado